Salve, salve, galera! Tudo bem? Espero que se enjova aqui. Vamos falar do Brasileirão, da rodada de hoje. Vou mostrar como está a rodada de hoje. Palmeiras perdeu dentro do Aliança para o Botafogo, aliás. Botafogo, lembra que eu falei para vocês? Que esses times aí que se tornaram SAF, depois de dois, três anos, pegariam no Breu? Começaria a brigar por título? Por exemplo, o Botafogo já começa a dar esse sinal antes. Tem uma gestão profissional lá. Departamento de Scouting indicou excelentes jogadores que não eram tão caros para o Botafogo e está aí. Oito pontos na frente do... Sete, que o Grêmio ganhou também. Sete pontos na frente do vice-líder. Já é campeão? Não! Mas vai brigar pelo título. A gente vai falar um pouquinho de alguns nomes que o Botafogo trouxe aí. Inclusive, vi um. Lá atrás, o Crespo tinha indicado para o São Paulo. Crespo que foi queimado aí por alguns paneleiros nojentos. Alguns até continuam aí, né? Alguns saíram, alguns continuam no elenco. Mas a gente vai falar sobre isso e do péssimo... E da derrota horrorosa do São Paulo de ontem. Tá? Antes de tudo, galera, deixa aí o CCC. Curte, compartilha e comenta que é muito importante. Tá? Se inscreva no canal. É gratuito. Não custa nada. Você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Tá? Além de participar dos sorteios aí, se inscreve para poder participar. Tá? No primeiro comentário fixado, o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova. Tá? Só clicar no link, você é direcionado para o site da 1xbet. Aí, você faz seu cadastro em 30 segundos e utiliza esse código na sua primeira aposta. Vem aí a rodada de meio de semana da Sul-Americana e da Libertadores para você fazer as suas apostinhas. 1xbet, primeiro comentário fixado. Bom, primeiramente, eu quero começar esse vídeo aqui... Parabenizando as meninas, né? Essas, sim, merecem jogar no Morumbi com 50, 60 mil pessoas e não esse bando de frouxo, né? Que vai jogar... Qualquer jogo que vai jogar fora de casa se caga, se borra. Tô até com... Eu tô até com receio do jogo contra o Palmeiras. Cês viram aí que o Botafogo mostrou que é possível ganhar do Palmeiras lá, né? A gente sabe isso. A questão é que o nosso time se caga, né? Se borra jogando fora de casa. Inclusive, quando não tem tanta pressão. O jogo do Cruzeiro não tinha tanta pressão no Independência ontem, né? Mas é impressionante como esses caras não conseguem conquistar vitórias fora de casa. É impressionante. Então, né? Tá aí o São Paulo hoje no futebol feminino. Se classificou pra semifinal do Campeonato Brasileiro, tá? Vencendo o Palmeiras por 3x1 dentro do Aliança. Parabéns pras meninas aí. Deixa eu colocar o gol aqui. Primeiro gol do São Paulo. Que golaço. Gol do meio da rua, galera. Tá, então parabéns pras meninas aí que classificaram. E, aliás, pra quem fala, ah, futebol feminino é isso, futebol feminino é aquilo, é feio, não sei o quê. Deixa eu explicar uma coisa aqui, tá? Pra ver o feito dessas meninas aqui é muito grande, tá? Não só no masculino, como no futebol feminino, o Palmeiras investe muito mais que o São Paulo. No futebol feminino também acontece esse investimento maior no futebol. O time do Palmeiras é muito mais caro que o São Paulo também no futebol feminino. E, mesmo assim, as meninas foram até lá, honraram a camisa e classificaram o São Paulo lá dentro. Ganhando lá dentro. Então, elas têm muito mérito, tá? Merecem muito mais o Moro Bilotado do que esses caras aí que vêm vergonhando a torcida há 12 anos, né? Mas, enfim, parabéns às meninas aí pela classificação lá dentro do Aliança. Estão de parabéns todas, sem exceção aí. Tá bom, galera? Bom, falando um pouco do jogo de ontem, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Tem algumas coisas que estão me embolrecendo muito, velho. Eu acho o seguinte, velho. O São Paulino sofre duas vezes. Antes de sair a escaração e depois começa o jogo. Quando eu vi a escaração do São Paulo ontem, né? Deixa eu mostrar uma foto pra vocês aqui. Tá aí o Dorival com os dois filhos, né? Ele já tá adotado, já. Quando eu vi a escaração do São Paulo com o Rodrigo Nestor e Alisson e Supermouse, falei, essa porra não dá certo. Não tem como dar certo uma merda dessa. O Caleri vai passar fome hoje. Ficou isolado lá na frente esperando que Alisson, Rato e Nestor levassem a bola pra ele. Eu não lembro nenhuma chance que o Caleri teve de fazer gol. Teve aquelas cabeçadas que foram cruzamentos, chuveirinho dentro da área, que ele se antecipou, o zagueiro conseguiu cabeçar e o goleiro pegou. Não tem como um meio campo podre, horroroso, com o Nestor, com o Alisson, servir os atacantes. Não tem como. Aliás, o atacante que ontem só era o Caleri isolado lá. Não tem como uma porra dessa dar certo. Há muito tempo a gente está falando da necessidade do São Paulo ter um camisa 10. Ontem surgiu o nome de mais um volante que o São Paulo está atrás. Mais um volante, é isso mesmo. Mais um volante. Esses caras não... É impressionante, velho. Como eles não conseguem identificar as necessidades do grupo. Volante de São Paulo tem quatro opções aí. Tem o Luan, tem o Neves, que aliás fez uma falta do caramba o Neves ontem, né? Estava suspenso. Maia, tem o Mendes. Ou seja, quatro jogadores para brigar por uma posição aí. Aí, quem é o nosso camisa 10? Não temos camisa 10. E os caras estão indo atrás de outro volante, velho. O problema é que está saindo aí, né? São Paulo interesse no volante equatoriano. E um menino de 19 anos. Até me fugiu o nome aqui. Depois eu trago para vocês aí. Comentei ontem na live de ontem, mas já... Então, qual a necessidade disso? Já não basta ter contratado. Está com o elenco recheado de lateral direito. Que, aliás, por sinal... Lateral direito. Ei, Rafinha. Meu Jesus Cristo, gente. Mano. Olha, cara. Para mim, é um ex-jogador, tá? É um ex-jogador em atividade aí. O jogador do Cruzeiro estava impedido. Não tinha necessidade de ele tentar cortar aquela bola. O cruzamento perigoso foi tentar cortar. Só que não prestou atenção, né, velho? Ao redor dele. Aí deu merda, né? Como sabemos, deu merda o gol contra do Rafinha. Então, cara. É impressionante a capacidade do São Paulo aí. de não entender quais são as verdadeiras necessidades do seu elenco. Camisa 10. E um ponta veloz. Driblador. É isso que o São Paulo precisa. Mas já estão falando em volante. Impressionante, né? Mas vamos lá, galera. Tá? Quando eu vi a escalação ontem, eu já fiquei... Falei, não tem como dar certo essa porra aí. Teve uma chance claríssima, claríssima. Nos pés de quem? Rodrigo Castori. Sem goleiro. Ele conseguiu a proeza de perder o gol. Até quando vão bancar esse cara no time titular aí, hein? Até quando? Fica a pergunta aí. Uma interrogação. Até quando? Você vai acabar se queimando com a torcida, Dorival. Você bancar a Alisson Nestor aí. Você vai acabar se queimando com o torcedor. Tá? Então, galera. Olha só. O Cruzeiro ontem não acertou nenhum chute no gol. E ganhou do São Paulo. Essas coisas só acontecem com o São Paulo. Não ir uma bola no goleiro e conseguir perder o jogo. É impressionante. Essas coisas só acontecem com o São Paulo. Quero falar agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Resultados provisórios aqui do Brasileirão. São Paulo já tá caindo, né? Você passa... Dos últimos quatro jogos, perdemos três. Ganhamos um, cara. É... Começa a cair. Bragantino já tá ganhando do Goiás, né? Santos e Flamengo aí... Já tá tendo início. O Botafogo ganhou do Palmeiras. Que vitória do Botafogo, hein? Grêmio 5x1 em cima do Coritiba. Cruzeiro ontem 1x0 no São Paulo. Tá essa... Esses são os resultados aí... É... Dessa rodada de número 12 do Brasileirão. A décima segunda rodada, tá? E aí... Santos e Flamengo 0x0. E Bragantino 1x0. Goiás 0 por enquanto. Rodada que está chegando ao final. A rodada... A décima segunda rodada do Brasileirão. Beleza, galera? Quero falar um pouquinho do Botafogo. Eu mesmo também tava falando que era Cavalho-Paraguai, velho. Mas eu peguei pra assistir esse jogo do Palmeiras aí. Do Botafogo-Palmeiras. E é um time muito bem treinado. E com ótimos jogadores. Né? Esse Tiquinho Soares... Foi um achado. Um puta de um trabalho do Departamento de Scout do Botafogo. Coisa que a gente não tem também um trabalho bom aqui, né? O nosso, né? A gente sabe, né? É, é... Torcedor, né? Do rival lá dentro, etc e tal. Né? Outros jogadores. Lembra do Segovia? O Crespo pediu... Na época que o Crespo tava no São Paulo, o Crespo pediu esse jogador. Jogando muito no Botafogo. Outros jogadores que você pode falar aí também, que tem um... Que tá se destacando no Botafogo. O Vitor Sá. Né? É um bom jogador. É... O Lucas Perra. O Lucas Perra era nosso. É goleiro alto, seguro. Tá muito bem no Botafogo. Então, o Botafogo, galera, tem uns bons novos. E o que eu achei que jogou demais aí, né? Além do Tiquinho Soares, que é um puta de um centroavante. É habilidoso, né? Ele não é só bom finalizador, como ele também é muito habilidoso o Tiquinho Soares aí, né? Cara, eu gostei muito aí do... Além do Tiquinho aí, da partida também do Vitor Sá, cara. Achei um excelente jogador aí. Apesar de ele ter perdido um gol num contra-ataque aí. É um jogador muito rápido, velho. E bom de bola, cara. Então, o Botafogo tá muito bem treinado. Abriu sete pontos na frente do segundo aí. E olha, se continuar nesse ritmo aí, eu acho que vai ser difícil tirar o título brasileiro do Botafogo aí. Botafogo que se tornou safa aí há pouco tempo, né? Subiu pra primeira divisão e hoje é líder da Série A. Tá de parabéns o Botafogo aí, né? E não fez nenhuma contratação bombástica. Não fez nenhuma contratação cara de outro mundo, né? Tem um bom trabalho feito por deputamento de scout e acaba trazendo alguns jogadores aí que estão fazendo diferença. Impressionante. Esse Tiquinho vai ter muita proposta logo, logo do futebol europeu, porque ele é bom de bola. Se o Botafogo conseguir segurar ele, o Botafogo tem tudo aí pra brigar por esse título brasileiro. É líder hoje, mas falta muito ainda. Tem muitos jogos ainda. Mas o Botafogo tem tudo aí pra tentar chegar lá no finalzinho do campeonato, né? E tentar ser campeão. Impressionante a qualidade de alguns jogadores do Botafogo aí que a gente acompanhou hoje, né? Então, galera, é o seguinte. Próximo jogo do São Paulo, tá? Próximo jogo contra o Tigre no meio de semana, né? Sul-americano. O São Paulo só perde a vaga se tomar uma goleada do Tigre aqui, né? Que eu acho impossível. O time do Tigre é horroroso, né? E final de semana a gente tem o Fluminense no Morumbi, que precisa ganhar. São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito. Então, Fluminense que inclusive vai vir pra cá sem o Nino, que foi expulso, né? É um desfalque de peso pro Fluminense. Então, o São Paulo precisa ganhar esses dois jogos. Tá ganhado o Tigre, que não é mais do que obrigação. E ganhado o Fluminense no meio de semana. Dois jogos em casa aí, né? Vamos acompanhar. Estamos de olho em jogador paneleiro aí. Jogador que não abraça treinador em comemoração. Né? Jogador que entra com uma má vontade do caralho. Estamos de olho aí. Não vamos admitir jogador paneleiro nojento derrubando o treinador novamente. Estamos com o saco cheio dessa porra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.